Vamos lá soldado, hoje a gente tem uma missão tanto quanto difícil, vamos dizer pra você. Outra jornada difícil? É, você sabe que viver nesse reino do... da floresta aqui com o Rei do Gelo é uma missão impossível, só sobrevive os verdadeiros. É, eu já tô percebendo isso, né? Que a coisa é difícil aqui mesmo, viu? É, muito, muito, muito difícil mesmo. Mas é o seguinte, soldado, eu vou te falar uma coisa que vai ser muito boa pra você. Me diga, quero saber. Você vai ter o rei mais forte que existe em todos os lugares do mundo. Por quê? O que você fez? Porque eu e a rainha fomos atrás e conseguimos essa árvore encantada que é o poder da floresta. Porém, hoje a missão impossível que eu tenho pra passar pra você, já que eu estou forte, é que a gente vai atrás do poder do fogo. Tendo o poder do fogo e o poder da floresta ao meu lado, vai ser muito mais fácil conseguir destruir a Rainha do Gelo, entendeu? Entendi. Então, se a gente conseguir pegar tudo isso, você vai ser o cara mais forte que tem. É, é que o poder do gelo, ele meio que, com a Rainha do Gelo, ele meio que tá evoluído, né? Sim. E esses daqui estavam adormecidos. É, eu percebi com aqueles gigantes lá. É, esse daqui tava meio adormecido. Então eu vou ter que treinar ele durante um tempinho e depois ele já vai funcionar 100%. Porém, pra gente conseguir pegar o poder do fogo, a gente vai ter que ir pro Nether. Onde que é isso daí? Pro Nether, pro inferno. Meu Deus, mas lá não é perigoso não. É, perigoso é um pouco, mas por que que eu quero ir? Porque você não viu que ontem o Rei do Fogo estava por aqui? Sim. Então, isso significa que ele é o guardião do Reino do Nether, do Reino do Fogo. E você tá ficando louco de ir lá? Então significa que ele não está no castelo dele. Então lá não tem ninguém. É, não tem ninguém. Então pra pegar o poder do fogo é muito mais fácil se o Rei não estiver lá. Não estiver lá. É, tá me entendendo, né? Eu sou um Rei Inteligente, pode falar. Um pouco também, né? Não exagera. Tá, tudo bem. Olha, tô preparado. Você também tá? Bora nessa. Vamos ver se a gente consegue. Vai, vamos. Bora nessa jornada. Let's go. E vem, cara. Vem, 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 vem. Vambora, que agora vamos para o Nether. Vamos lá então, soldado. Olha, espero que você não me deixe pelo caminho, né? Vou. Soldado. Cadê você, cara? Ai, tá. Você tá me ouvindo? Tô, tô, tô. Tá, então isso significa que você não conseguiu vir para o Nether. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Porque talvez você ainda não é digno disso. Olha, o que eu já encontrei aqui é que tem algumas coisas, acho que deve ser do Príncipe do Fogo. Ou do Rei do Fogo. Tá. Para mim ficar aqui no Nether, eu vou precisar usar algumas armas do fogo, vamos dizer assim, né? Então já deixa eu pegar aqui algumas arminhas do fogo para que eu consiga me proteger por um tempo aqui, né? Vamos lá, pessoal. Olha, o que eu vou fazer agora? Já que eu e os soldados estamos juntos, né? O soldado lá na terra e eu aqui no Nether, vamos tentar encontrar a fortaleza onde se abriga o poder do rei do fogo, né? Eu tô vendo aqui e parece que o rei do fogo já voltou para o reino dele, né? Parece que ele tá ali. Ele tava no meu reino, agora ele tá aqui. É, é um pouco complicado, mas eu vou dar o jeito. Eu vou conseguir reverter essa situação, né? E como eu vou reverter essa situação? Essa situação vai ser revertida porque a partir de agora eu vou tentar chamar a atenção do rei do fogo para um lugar um tanto quanto longe, né? Para que eu consiga encontrar o reino do... o poder do fogo, né? Talvez jogando algumas shurikens vai ser importante para chamar a atenção dele, né? Vamos jogar aqui algumas coisas e tudo mais. Vamos chamar a atenção dele. Vamos passar voando aqui, jogando, olha lá. Vamos jogando, jogando. Vai, passa para cá. O único problema é que eu acabei de avistar alguém ali, olha só. Não sei se dá para ver. Olha só. Lá, lá onde tá aí o meu shurikens. Parece que tem alguém. Tá, eu vou deixar passar para cá. É, parece que é uma armadura dele mesmo. Tá, aqui a gente tem umas armas de fogo, né? Isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui que pode ser isso aqui. É, são... Soldados do fogo, né? Vou ter que dar um jeito nisso. Tá, são soldados do fogo. Tem bastante soldado do fogo. Isso aqui deve ser o exército que ele tá fazendo, né? Ah, aqui mais... Será que é o mesmo? Não, esse aqui parece ser outro tipo, né? Parece que esse aqui é um pouco mais forte. Só um meio que imortais. Tá, deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Vamos bisbilhotar tudo para ver aonde que a gente vai encontrar o poder do fogo escondido, né? É, para ver se a gente consegue encontrar o poder do fogo o mais rápido possível. Para que a gente consiga retornar de volta para o nosso reino, né? Com o poder do fogo e o da floresta. Aqui parece ser uma cela, né? Talvez ele tava mantendo alguém preso aqui no reino dele, né? Isso é... É nítido que ele tava querendo prender alguém. Só tomara que não seja eu. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É, parece que tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Ou colocar apenas uma torta. É, não tá funcionando. Então tá de boa. Aqui na lava. Parece que eu não encontro em lugar nenhum. Parece que não tem nada. Talvez esse é uma fortaleza falsa, vamos dizer assim. Ou talvez é só uma fortaleza da parte de exército, né? Porque a única coisa que eu consegui encontrar aqui de importante é o exército dele, né? O exército dele tá bem forte aqui nessa fortaleza. Talvez seja esse o plano dele. É, eu vou ter que trazer o soldado aqui de uma maneira ou de outra. Pra que a gente consiga bisbilhotar melhor isso aqui, né? Dar uma olhada em tudo o mais rápido possível, né? Essas guardas também já já vão comunicar que eu cheguei. O rei do fogo já já vai ver que eu tô por aqui. Então, eu acho que a gente precisa de um lugar maior, talvez, né? Talvez uma fortaleza mais perto aqui. Talvez seja lá que ele escondeu. Aqui! Boa! Acho que tem uma outra fortaleza. Parece que essa fortaleza, talvez, a gente consiga encontrar alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Soldado, tá me ouvindo? Tô, tô! Volta logo, pelo amor de Deus! Como que tá a parte aí de fora do Nether? Sei lá, tá estranho. Não sei onde que eu vim parar, não. É, só tomara que você não tá dentro do Nether em uma outra parte, porque aí vai ser complicado te achar. Oh, meu Deus! Tá quente aí ou tá mais de boa? Tá um pouco quente. Ah, não, soldado. Só se você tá aqui no Nether, mas tá em outro lugar, sei lá. Será? Pensa se você consegue encontrar uma fortaleza. Uma fortaleza no Nether, né? Tá, eu vou tentar dar uma procurada aqui. É algo que você vê de muito longe, muito longe mesmo. Pode deixar que eu vou dar uma procurada aqui, que eu não aguento mais ficar aqui nesse lugar. Tá, tudo bem. Eu tô procurando pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa do poder do fogo, né? Tipo, algum lugar que ele guardou. Mas, rei, e se você pegar alguma coisa que ele perceba? Ah, como assim você fala? Pegar alguma coisa que seja valiosa pra ele. O poder do fogo. O poder do fogo é o que é mais valioso pro rei do fogo. Se você achar isso, ele não é nada. É apenas um foguinho. É, ele vai ter somente as habilidades dele. Nada além de poder, entendeu? Hum... Vai ser muito bom pra nós. O problema é que essas coisas costumam estar em lugares muito secretos. Sim. É igual da floresta. Tava com uma bruxa. A gente conseguiu despistar ela. Foi até que um pouco mais fácil. Porém... E será que vai estar nesse mundo gigante? Tem várias fortalezas onde eu tô aqui. Talvez vai estar uma dessas, né? Em algum lugar vai estar, cara. Algum lugar tem que estar. Porque não é possível guardar tão bem assim. Tá. Aqui não deu um. É. Essa daqui parece ser uma das maiores fortalezas que tem aqui em volta. Se eu não encontrar o poder aqui, eu já não sei nem onde encontrar. É, soldado. Eu vou precisar ir atrás de você pra que a gente consiga juntos tentar procurar alguma pista desse poder do fogo. Pra que a gente tenha ido em mãos o mais rápido possível. Tá bom? Sim. Então tá. Tenta me passar algumas dicas de onde você tá. Pra ver se eu consigo te encontrar, né? Eu estou no... Eu estou no... Legendas por TIAGO ANDERSON